E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1 e hoje diretamente de Colônia del Sacramento, no Uruguai mais um vídeo para compartilhar com vocês os carros locais, um pouquinho da frota assim como eu já fiz em Portugal, Espanha, recentemente, na verdade recentemente né um dia atrás eu fiz na Argentina e hoje farei aqui no Uruguai começando, vejam só, temos um Voyage GLS, duas portas, a plaquinha aqui mais antiguinha nesse ponto eu já pude perceber que tem uma frota bem parecida com o Brasil, com a Argentina só que como é que eles importam bastante os carros por conta do mercado, por conta também de ser um país menor é possível ver alguns carros diferentes, se nós tivermos sorte, nós encontraremos eu fiz um city tour aqui com o ônibus, com guia turística e tudo mais, eu tive a oportunidade de ir um pouco mais ao centro então lá eu vi mais carros, agora aqui como é um pouco mais turístico, uma cidadezinha, um ponto mais pacato se assim eu posso dizer, será um pouquinho mais difícil, mas aqui temos um Fiat Strada temos um Renault Captur, até então tá super idêntico né ali atrás eu pude ver um astrão aqui eu também vi muito Hyundai i10 que é um carrinho que eu curto bastante, eu já andei em um Uberzão lá no Chile nesse Hyundai i10, eu acho que cairia muito bem no mercado brasileiro, é claro que tem um empecilho do preço né eu acho que dá uma matada por conta do preço provavelmente chegaria custando muito, muito alto né aqui olha a Nissan Frontier olhem só Hyundai Hyundai vamos ver qual é esse daqui, se é o i10, alguma variação, parece bem um HB20 né ó acente, é uma mistura aí do i10 com HB20 Sherry QQ plaquinha do guia L200, mas vejam só que cidadezinha bonitinha né ó, B.O.I.G bem pequeno ó o manômetro ali vejam só aqui nesse ponto olhem só essa rua aqui que é uma carrenga antiga vou até dar essa volta aqui pra fazer uma pausa e tirar uma foto porque realmente é muito, muito bonito hein vejam só que cenário e pessoal, dessa vez eu vim de avião até a Argentina parei em Buenos Aires estou passando alguns dias lá estou fazendo hoje um bate e volta aqui no Uruguai que eu comprei aquela passagem do Bokebus pra quem tiver curiosidade eu vou deixar na descrição como funciona mas vejam só que tupe legal hein vou pausar aqui já bem pessoal, tirei algumas fotos do carro se você não me segue no Instagram siga lá arroba-liparques no lugar do i ao número 1 também tem o meu Insta que eu estou postando mais as fotos de paisagem arquitetura e tudo mais continuei caminhando desci em uma rua que tem mais carros estacionados então será legal e pontuando pra vocês vejam só a Hyundai, o pequeno lá que eu comentei das antiguinho Fiat 147 aí tem HB20 aí é engraçado né porque tem uma variação de placas maior do que o Brasil então ó vocês podem ver Uruguai, Uruguai Uruguai, padrão Mercosul Uruguai e Uruguai bem diferente já nesse ponto deixa eu arrumar aqui angulação Hilux Agile olha em saldo também o desse daqui não faço ideia de qual carro seja bem pequeno mas é algum chinesa tipo esse que nós temos ó ainda temos HSBC aqui não temos mais no Brasa né Trager 1.0 Turbo vejam só que bonita esse daqui em Sancentra da nova geração Amarok V6 lá do outro lado HB20 Savero que já tem bastante carro já hein mas uma frota bem parecida mesmo com o do Brasil com algumas exceções aí comparado com a Argentina também por conta da da importação né mais um B.O.ID agora nós estamos começando a ter mais no Brasil dessa marca por conta dos elétricos do híbridos e do posicionamento que eles estão fazendo agora com a eletrificação né Suzuki que legal uma coisa que eu pude perceber também que eles tem bastante picapes diferentes pessoal vejam só vou atravessar aqui a rua deixa eu avançar na faixa de pedestre mas vejam que legal aqui na esquerda o GM e o Suzuki eu curto muito esses carros menores acho bem bem legal mesmo e aí só duster tá cheirando de churrasco de paridia mas vejam não sei se vocês curtem comentem aí mas eu pire nesses carros pequenos esses carros super compactos porque é muito legal de ser usado no dia a dia por conta da facilidade de estacionar de andar esse daqui é o Sparkzinho bem legal e aqui do lado tem o Suzuki alto olha só legal ver os dois aqui juntos os concorrentes por conta de posicionamento de tamanho lado a lado é até difícil de comparar olha só picap Suzuki olha que legal Sparkzinho poderiam mandar um DC pra entrar no lugar do Celtinha Celtinha Corsa até porque hoje se nós observarmos a Chevrolet no mercado brasileiro não se tem mais carro desse tamanho de Onix pra cima tem até um semelhante mas aí posso dizer que é o Bolt mas carro elétrico é a tendência também não tem muito por onde fugir olha só que legal pra quem curte moto tem muito aqui também motinha pequena scooterzinha olha só moto eu não manjo nada 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 então só vou passar nem vou tecer comentários opa o motor de partida ali do Celtinha tá o osso vejam só Hyundai Nissan e desce Nissan p300 202 0 Escortão mais um Spark ali Suzuki Swift sem ser o Sport mas eu vou sem ser mais um Lexus Ouroc tem Ouroc integral aqui 4WD bem interessante mesmo mais um Spark parece que ele vendeu bastante aqui a outra ali também vamos ver qual é esse aquele Seiya no Chile eu vi bastante desse carro mas aquele Hyundai Ascent olha o passarinho aqui na grade do HB20 em San Versa agora no Brasil é V-Drive eu particularmente preferia que tivesse mantido o nome do Versa e tivessem alterado o nome do Nuno acho que aí é bem melhor Golbola famoso Gol G2 duas portas Fulcão ali legal né pessoal bem parecido com algumas mudanças e eu particularmente adoro gravar esses vídeos adoro visitar os lugares para ver como que é a frota principalmente para quem é autoentusiasta eu acho que entenderá essa pira aí de ficar compartilhando um pouco dos carros né eu acho que talvez quem não curta tanto carro assim pouco importa né Olha esses carrinhos aqui olha o cabazaque você pode fazer a locação para dar um rolê por aqui conhecer olha RUN RUN 2 500 muito lindo né e pessoal confesso para vocês que depois de fazer esse passeio conhecer mais um país a cultura, o pessoal a gastronomia, a arquitetura me deu uma baita vontade de fazer esse percurso essa viagem de carro, saindo lá de São Paulo até aqui vou, confesso que eu quero colocar nos planos pra fazer esse puxadão aí de São Paulo ABC Paulista, onde eu resido pra percorrer ali Curitiba, Porto Alegre fazer essa travessia aqui pro Uruguai, só que acrescentando Montevidéu Finto Deleste e tudo mais porque vale muito a pena a paisagem, é aquilo, só que pra fazer mas é aquilo, pra fazer um passeio como essa, tem que ter tempo e guias disponíveis, porque é algo mais demorado pra curtir, realmente tem que ter calma e aquilo, fazer aqui Uruguai, depois estender um pouquinho até a Argentina, mas a Argentina não só do Buenos Aires, queria fazer um puxadão também até Bariloche, Mendoza é o Calafate, a gente teria que decidir porque os pontos são um pouco distantes um do outro, né então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo vou finalizar por aqui, porque no ponto agora que eu vou ali na Praça Central não se tem muitos carros mas caso apareça eu volto aí pra fazer um complemento espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal considere se inscrever pra quem não me segue no Instagram siga lá, arroba Lipex dar do i, é o número 1 até o próximo vídeo valeu e falou pessoal aqui gosta bastante de escutrazinha também, hein fora de homem e voe valeu galera vejam só esse daqui todo preparado pra rali inclusive faz parte do clube uruguaio de rali rockade bateria posicionada aqui na traseira step volante 3 raios dois bancos conchas volantinho 3 raios que legal, hein fardinha ó legal esse daqui merece até uma foto Santo Antônio completa ainda esse daqui deve ser uma baita outro diferente olhem só Suzuki Expresso cafezinho aí parece um Kwidzinha é aquela escola, né do tamanho mais ou menos do Spark é altinho esse daqui viu a frente dele mais quadradinho maior estilo japonês legal legal